A Lusa é... Nossa, já falei e vou falar de novo. É a minha vida. Se eu pudesse, eu pegava pra mim. Pagava todas as contas, fazia tudo e pegava pra mim e carregava no colo. O que você mudaria na Lusa hoje? O que eu mudaria? Ai, meu Deus. Não tem como eu falar... Não tem mudança. Eu mudaria tudo pra melhor. Eu mudaria o estádio, eu voltaria... O que eu escuto muito, eu não fiz parte dessa época, é das piscinas. Da família que hoje, todo mundo que eu encontro na rua, em Portugal, pessoas que moram em Portugal, que viveram no Brasil, falam pra mim das piscinas. Ai, eu já falei pra você das festas juninas. É que a gente já voltou às festas juninas. Voltou, né? Já voltaram. Já fazem, acho que, dois anos, se eu não me engano. Já voltou. Então, eu voltaria à piscina. Eu montaria um time que a portuguesa merece. Ah, isso. Tem outras coisas, mas eu vou guardar pra mim. Se tivesse tudo resolvido, esses B.O.s resolvidos, as contas pagas, qual projeto que você colocaria ali pra... Na frente da portuguesa, que você gostaria de tocar lá dentro? Eu gostaria... É o que eu te falei. Em clube, no social, coisa pras criançadas, pra chamar... No entretenimento. No entretenimento. Festa. Essas coisas. Eu gosto disso. Eu gosto de chamar mais gente, sabe? Essas crianças que estão vindo agora. Se você vê as crianças que vão pra lá e não torcem pra nenhum time, ou acabam torcendo pra São Paulo, Palmeiras, Corinthians... Pai, eu não quero mais. Eu quero o portuguesa. A energia que tem lá é impressionante. Então, eu queria chamar esse público pra nós. Futuramente, a torcida vai ser muito maior do que é hoje. A portuguesa tem clube de sócio? Tem sócio-torcedor. Tem sócio-torcedor. Tem sócio-torcedor. E aí, tem os benefícios lá dos... Tem os benefícios, tem benefício do clube. Tipo, você vai comprar uma camisa, você não vai pagar o que você... O que uma pessoa que não é sócio-torcedor paga. A gente tem ações que a gente faz, que sócio-torcedor faz, entendeu? A gente tem... Desconto em ingresso, né? Tem desconto em ingresso. A gente tem tudo. O sócio-torcedor tem várias vantagens que o torcedor normal não tem. E tem bastante coisa. A gente do marketing tem muita coisa vindo aí. Falando ainda de Lusa, quais são as suas expectativas pra Lusa? Minha expectativa é... Eu vou falar um sonho. Pode ser? Que tudo isso que tá acontecendo, que quem... Quem tá por dentro... É... Tocasse no coração das pessoas, pensassem mais no time e deixassem as coisas fluírem. Pra ela voltar a ser quem ela era antes. Você acha que futebol virou mais um negócio? Eu acho que sim. Eu não gosto muito de falar sobre política. Não, nem entrando tanto assim... Falando nomes, mas... Até porque eu não entendo sobre isso. Como o futebol está sendo gerenciado hoje. Isso. Eu acho. E é uma coisa tão maravilhosa. Você mexe com a paixão das pessoas, né? Exato. Você mexe com o psicológico, você mexe com a família, você mexe com a alegria da pessoa, você mexe com tudo. O futebol mexe com tudo isso. E com a receita também do país. Exato. Nós somos conhecidos pelo futebol, né? Pelo futebol. Quando os craques não saem daqui e faz outros países felizes. Faz histórias em outros países. Por que que não pode ser tão... Pensar um pouco, sabe? Com o coração. Principalmente na portuguesa. Então isso me magoa muito. Isso me entristece demais. Eu acho que como qualquer outro time, tem muita gente que pensa mais no ego. Isso me machuca muito. No poder. No poder. Eu acho que não é nem poder. A portuguesa é maravilhosa, mas no poder financeiro, aonde? Por que que você vai ter ego? Cadê as pessoas que são apaixonadas pela portuguesa? Você acha que falta mais a paixão no comando do time? Não vou nem falar pra falar mais, pra não se comprometer aí. É, desculpa. Isso tira um pouco o meu chão. E você fica emocionada, né? Porque você faz parte dali da rotina. Você sabe que poderia ou não ser feito pra melhorar. Isso é muito frustrante. É. É muito frustrante. A gente tem tudo na mão, mas não temos. Você sente que conselhos são bem-vindos nesse sentido de melhora de paixão? Acho que sim. Tanto que abriram as portas pra TV. Aham. Que foi um grande divisor de águas. Quem sabe através do seu trabalho você não chame a atenção de um grande patrocinador. É. Aí. Pronto. É. Não, vou pensar positivo. É. Sobrou um. Vamos lá. Vamos. Um. Preconceito. Esse eu tenho certeza, minha irmã, que você já sentiu. Já. Já senti muito preconceito. É o que eu te falei. A gente... Mulher ainda tem, né? Mas a gente luta por isso. Eu acho que é o que eu tava falando pra você. É. Dói mais. O... Essa coisa de ego das pessoas, pelo menos em mim, do que preconceito. Eu acho que isso que estão fazendo com o time dói mais do que preconceito. Jura? Muito mais. Você toma as dores. É, porque o preconceito é só com... Comigo. Então eu me viro com terapia, eu me viro tomando um copo, uma taça de vinho. Mas é isso que estão fazendo. E aí? É pior. São pessoas... Nunca é... Nunca é só sobre futebol. É sobre famílias. Não é só futebol. Não é só futebol. É a famosa frase que faz todo sentido. É o cara que tá trabalhando lá dentro. É a mulher que sustenta a casa inteira. É a mulher que sustenta a casa inteira. As meninas da limpeza. As meninas da cozinha. As secretárias. Todas. Tem muitas ali que sustentam a família. Cara, ninguém tá pensando nisso. Então isso, pra mim, é muito mais do que um preconceito. Quer ter preconceito com o meu salto? Vai me machucar? Vai. Mas eu vou dar um jeito de respirar e levantar de novo. Mas tudo isso que estão fazendo. E aí? É um time. Eu acho que... Pô, começa a pensar... Com o coração, cara. Isso ninguém pensa. Ninguém para. Então é isso que me afeta. Mais do que preconceito. É o ego das pessoas. Eu acho que... Ego... É a pior coisa que existe na face da Terra. Ajuda. Em alguma situação, ajuda. Mas na grande maioria, o seu ego machuca... O meu coração. Eu acho. Difícil, hein, Tatá? Não é fácil ser uma mulher nesse meio. Não. E realmente... A gente fala muito com o coração, né? O futebol hoje em dia... É, e o futebol... E a gente tem muito isso de levar como mãe até, de querer cuidar de tudo. Maternar situações, né? Mas... O que eu quero fazer aqui? Dar a voz... Pra você como mulher, como eu já falei. Falamos de assuntos importantes como câncer de mama. Aliás, tem até uma ressalva pra fazer, porque existem projetos maravilhosos sobre doação de cabelo, né? É. Você chegou a fazer alguma coisa com o seu cabelo? Usou peruca? Alguma coisa assim? Eu usava um turbante. Tá. Então, é como se fosse uma toquinha, assim, mais arrumadinha. Eu usava turbante, que é até mais barato que peruca. Muito mais. Não chega nem no pé. E fica ótimo, fica lindo. Eu usava isso. E de vez em quando eu tinha uma peruca sintética, que eu ia, tipo, em festa infantil. Ou eu tinha que pegar um elevador, porque eu sofri muito preconceito. Em relação ao preconceito, que a gente pensa no futebol, não pensa nem no outro... Eu tive preconceito em careca, assim. Muitas pessoas que eu entrava no elevador, as pessoas saíam. Porque tinha medo que você passasse alguma coisa? Exatamente. Eu acho que é isso. Ou, sei lá, se a pessoa ia ficar com dó, não sei o que passava na cabeça. Mas eu sofri com isso, quando eu tive câncer. Aí foi aí que eu falei, eu vou comprar uma peruca sintética e vou usar quando eu for, tipo, no médico, pegar um elevador, alguma coisa assim, eu uso a peruca. Então, só. Sabe o que sempre me passou pela cabeça? Por exemplo. Aí pode ser uma pira minha também. Não. Mas, vamos supor, vai, na época que você começou a fazer o tratamento, o seu cabelo, antes da primeira químio, não cai. Porque o cabelo não cai por causa do câncer. Ele cai por causa da químio. Isso, exatamente. Antes de raspar o cabelo, por que você já não cortou o cabelo e fez uma peruca com o seu próprio cabelo? Ah, sei lá, não pensei nisso, acredita? Mas não é uma solução. É, mas você sabe que às vezes eu fico vendo esse Instagram que toca dos cabeleireiros, que vai fazer aquela transformação, o cara faz assim. Ah, isso me dói. E fala, meu Deus, por que eu não pego um rabinho? Eu fiz, isso eu fiz. Eu coloquei o meu e fiz um rabinho e doei o meu cabelo. Mas depois eu nem pensei em fazer peruca. Porque você concorda que se você cortasse na tua raiz, você faria a tua própria peruca? Exato. E eu fiz, você acredita? Certinho, assim. O cabeleireiro fez certinho as chuquinhas, assim, pra pegar bem, tirou bem do coisa que eu ia raspar, eu raspei. Então ele fez as chuquinhas e eu doei. Doei, nem pensei nisso. Eu até te perguntei isso, porque esse rabo de cavalo aqui, ó, vai sair pra doação. Vai. Que corajosa. E aí, eu ia te perguntar se tem algum lugar que você conhece que seja legal pra doar. Porque eu conheço o Cabelegria, conheço alguns projetos maravilhosos. Que são maravilhosos. Então, mesmo, até eles mesmo, se você conhece, pode ir, que eu também conheço, são ótimos. O que eu conheço é o Núcleo da Mulher de Barueri, né? Que eu moro em Barueri, que também são maravilhosas. Eu fui na abertura do Outubro Rosa lá. E, assim, tem bastante mulheres e eles fazem as perucas e doam pras mulheres. E eles fazem o tratamento lá mesmo, sabe? E é muito legal. Então, o projeto é lindo lá. Pesquisar esses projetos, apoiar esses projetos. E se você vai cortar o cabelo, fica o nosso apelo aqui. que dói. Ai, gente, pelo amor de Deus. É muito cabelo desperdiçado. Nossa, como tem cabelo desperdiçado. E eu não quero ser a chata de ficar comentando nas postagens. Ai, poderia ter doado. Mas poderia ter doado. Poderia ter doado. Ai, gente, que bênção. Você vai ver quantas bênçãos. Olha o tamanho desse cabelo. Vai sair tudo. Que bênção. Tá certinha. E é isso, né, pessoal. A gente tá chegando na reta final aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos mostrar esse cenário que o nosso presidente da portuguesa fez pra nós. Olha que lindo. Olha isso, gente. Deixa eu tirar até a folha aqui, ó. Pra ficar bem bonito. Ai, que belezinha. Esse é o famoso canindê. É, esse é o canindê. Ah, e mostra pra nós onde mais ou menos vai ficar a vanda do câncer de mama. Geralmente, onde fica? A van... Ah, meu Deus. Peraí, deixa eu ver aqui. A entrada da portuguesa é aqui. É, é aqui. Então, acho que fica... Ah, em produção. Se estiver me fazendo errado, aqui, caminhão. E, na verdade, tem um estacionamento lá. Aham. Então, ele vai ficar no estacionamento. É que aqui a maquete não é tão completa, né? Aham. Mas ela vai ficar no estacionamento do canindê. Beleza. Fica bem no estacionamento. Agora, eu quero uma dica aí pra assistir um jogo. Um lugar legal aqui. Um lugar legal. Aqui, com a Leões. Atrás do gol. Atrás do gol. Onde todo mundo foge? Ah, Ju... Ai, não. Eu adoro ficar ali com a Leões. Você não tem noção como é maravilhoso ficar com a Leões. E é arquibancada mesmo. Você sente o... O batuque deles. Nossa senhora. Não, aqui. Ai, menina. Amo meu time, mas eu tô Nutella, viu? Para mim aqui. E eu tô. Adoro uma arquibancada, mas eu já não tô me sentindo tão jovem pra isso. Eu já gosto de ficar tomando meu café. É. Ah, como eu não paro, né? Eu chego no... A minha cabine fica mais ou menos por aqui, assim. E aí eu fico... Vou pra Leões, volto. E é uma caminhada, né? O dia que tem jogo, é, minha filha, é um treino. É. É um treino. É bom. Chegar com a canela lá, ó. Fica mesmo. Mas é uma delícia. Você leva suas filhas, seus filhos pro estádio? A Aurora nasceu praticamente dentro do Canindé, né? Eu tinha um aninho quando eu comecei. Então, né? E gosta. Já entrou no gramado várias vezes. Ela é paixão. Quando eu tenho que sair escondida, senão ela quer ir junto. Ô, meu Deus. Aí eu não consigo trabalhar, né? Porque eu tenho que fazer. A Aurora só tem seis anos. E se for igual o Matheus, meu Deus do céu. É. Não, a Aurora deve ser terrível. Pior que o Matheus... Ai, tem filha e mulher, eu vou... Tá. Aham. Vai. Vai. O futuro da arquibancada aí. É, tá. Ela adora. Adora. É um mascotinho. Eu quero mandar um beijo pra todos da portuguesa, pra torcida, pra própria portuguesa que liberou que você estivesse aqui hoje conversando com a gente, compartilhando a sua história. Fico imensamente feliz que tenham mulheres em todos os times, em todos os clubes, ocupando cargos cada vez maiores, tendo mais visibilidade. Porque é isso aí. Não tem volta, não. A gente veio pra ficar mesmo. Exatamente. E a gente sabe tanto quanto os homens e não vem tirar uma com a nossa cara. Não, não vem, não. A gente pega o salto alto e toca com a nossa orelha. Tá vendo? Ela é dessas, ela é dessas. Tá, tá. Eu vou deixar o microfone aberto agora pra você passar todos os seus arrobas, o que você quiser, porque eu acho que é um trabalho que vale a pena ser acompanhado. Ah, obrigada. Quero agradecer, Jé. Quero agradecer o podcast. Muito obrigada. Pode vir. Foi maravilhoso. Você é uma criatura maravilhosa. A gente vê que você tem uma energia impressionante. Seus olhos são lindos, maravilhosos. Você tem um rosto lindo, uma simpatia incrível. Incrível. É mais bonita pessoalmente. Muito obrigada. e... O meu Instagram é arroba tatacarreira com H-T-H-A-T-A carreira e assessoria tatacarreira também. Pode entrar lá. O pessoal... Porque você faz outros trabalhos também por fora, né? Fácil. É legal falar. Tem o Pizza de 10 que é também o arroba pizza de 10. O que é o Pizza de 10? A gente fala... É uma resenha e a gente fala de todos os times. Fala da rodada da semana e... A gente é uma resenhona, viu? É muito legal. E a Pizza de 10... Quem nunca comeu uma Pizza de 10? Não foi direito. Uma mulher... Posso te falar? Tem muito... A gente tem debate com torcedor. Tem muito torcedor que já foi lá e nunca comeu uma Pizza de 10. Aí, ó, a mulher falando da Pizza de 10, tá? A gente não fala no dia seguinte, mas na hora... A Pizza de 10, a cerveja 3 por 10... Ah lá, viu? Tá vendo? O churrasquinho duvidoso... O churrasquinho é bom, hein? Mas a gente taca da fora que tá tudo certo. Tá tudo certo. Uma delícia. É gostoso. É macio, né? Agora, como fica macio, a gente não sabe. Só no outro dia. Mas é uma delícia. E é isso. Então... E é isso.